Olá galera, estamos aqui com mais uma super dica para você que está inscrito aí em nosso canal. Hoje vamos falar sobre rubrica, ou rubrica, assim como você queira. Então a galera pediu e hoje nós vamos dar umas dicas aí sobre rubrica para você que está querendo criar a sua, registrar em cartório. Então, exemplo, se você se chama Maria da Silva. Desculpa, estou escrevendo aqui rápido, está saindo muito bom. Então, Maria da Silva, o que você tem que priorizar? Você tem que priorizar as letras iniciais para criar a sua rubrica. Então, Maria da Silva, um exemplo. Mais ou menos assim, o que você não pode deixar faltar? Você tem que criar alguns traços que sejam bem específicos na sua rubrica, ok? Ou seja, tem riscos que você, rabiscos mesmo, que você cria dentro da sua rubrica que são bem específicos e que dificilmente alguém conseguirá falsificá-los, entendeu? Então, por isso você deve criar esses rabiscos, mas é claro, você tem que estar sempre atento porque você deve sempre repetir da mesma forma, né? Tem sempre que repetir a sua rubrica do mesmo jeito, porque isso é o que vai caracterizar, o que vai transformar a sua assinatura, ok? Então, é simples a dica, mas com certeza vai ajudar muita gente. Então, se você tiver algum nome específico aí que você queira que a gente dê uma dica, a gente pode também, nos próximos vídeos, estar também dando essas dicas, tá ok? Mas não esqueça, tem que ter traços que sejam específicos, bem específicos mesmo e, é claro, você tem que priorizar as iniciais do nome, do seu nome. E assim, a gente deixa aí mais uma dica pra você. Valeu! Dê o like aí pra gente, se inscreva no nosso canal, se você não inscrito ainda, e a gente agradece! Tchau, tchau!